...lagrante aqui do helicóptero da Record Bahia. Vamos mudar de assunto e falar de uma coisa boa. A feira de doação de animais, que é realizada todo fim de semana em Salvador, além de beneficiar os bichinhos que são recolhidos das ruas e recebem um novo lar, essa feira também faz alegria de adultos e crianças. A nossa repórter, Luizy Calegari, foi conferir e ela não resistiu aos encantos de um gatinho. Veja. Quanta preguiça, hein? E essa outra aí? Pura elegância. Não dá pra perder de vista estes pequeninos cheios de energia. O pequeno Neir não desgrudou dos bichinhos, atento para o que cada um fazia. Foi paixão à primeira vista. Ponto para a mãe, que está louca para adotar um cachorro. Eu acho melhor pegar um adotado do que comprar um cachorro, né? O que falta pra senhora levar um pra casa? Falta a conivência do meu querido esposo. Vamos ver seu maridão. É porque a gente vai levar pra São Paulo. A Feira da Adoção acontece todos os sábados na Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba, em Salvador. E tem como principal objetivo conseguir um dono para cada um destes bichinhos. Os animais vivem num único abrigo da cidade, o São Francisco de Assis. São mais de 350 cães e gatos recolhidos das ruas. Ao pensar na realidade destes animais, Hanna não consegue conter as lágrimas. É uma coisa que eu gosto muito mesmo de bicho. Eu fico super emocionada. Você já tem animais em casa? Sim, em casa eu tenho sete. São sete que foram pegos nas ruas. Agora, minhas são duas. A Dominique e a Delícia. Adotar foi a opção de Igor para realizar um sonho de ter um cachorrinho. Depois de semanas, a busca pelo filhote ideal teve um fim. O garoto escolheu este cãozinho para levar pra casa. Segundo a mãe do adolescente, foi um lance de química. O pretinho ele escolheu porque ele lambeu a mão dele. Aí ele acho que gostou mais. Como se fosse um sinal, sou eu que você tem que escolher. Bateu a química, né? Como pretinho. Mas olha só, não são só os filhotes que precisam de um lar. Esse aqui, por exemplo, é o Nick. Olha só como ele é dócil, tranquilo. Essa aqui é a Luana. Também veio em busca de um carinho. Os dois têm idades entre dois e três anos. E também estão aqui precisando de uma casa, né? Isso não são só os filhotes. Qual é a diferença de adotar um filhotinho para um cachorrinho mais velho? Justamente. O mais velho, ele já tem um temperamento formado. Ele não vai passar por aquela fase de mordedura que os filhotes têm, que é de acabar com o chinelo, acabar com o sapato, o sofá, a mesa. E eles têm um temperamento mais calmo e também são mais sociáveis com crianças. E a fera não tem só cãezinhos. Olha só, essa pequenininha fazendo bagunça na minha roupa. Tem 45 dias. Mas esses olhinhos azuis aqui já tem dono, porque não resistiu aos encantos da pequena, né? Ah, é. Um amor, fazer uma doação. São poucas pessoas hoje que fazem um ato desse de carinho, né? Com o animal. Mas vale a pena. E eu não só não adotei ela, não. Adotei duas. A outra está comendo aqui agora. E agora é aguentar essa energia, porque elas não param, não. Olha só. Ah, isso é verdade. Tem que ter muito amor para dar. Mas isso não é um amor, olha só. Para incentivar a adoção, cada dono ganha uma consulta veterinária grátis e vacinação. É preciso ser maior de idade e pagar uma taxa de ajuda de 40 reais. Mas o principal, sem dúvida, é amar os animais. Você chega em casa chateada, estressada, irritada, aí vem aquela coisinha assim pulando em você, te lomando. É uma demonstração de amor maravilhosa. E é um amor incondicional, viu? Os bichos são maravilhosos. Olha só como um verdadeiro esquente para o Carnaval. Os ensaios da Timbalada começaram ontem no Museu do Ritmo, no bairro do Comércio de Salvador. Esse evento, que é conhecido por ser um dos mais esperados por baianos, por turistas, é comandado por Dênio Cantor, do grupo Percussivo. São realizados sempre aos domingos. Os ensaios têm a presença de um público fiel. Convidados especiais vão ser um atrativo a mais nas apresentações, que não dispensam originalidade, diversão. É um evento que reúne, por edição, cerca de 3 mil pessoas. A estrutura dos ensaios também é um show à parte, né? Você tem a pista e pode curtir a festa também do camarote. O palco fica bem no centro, que favorece a visão de todo o público e proporciona que ele esteja mais perto da banda. E favorece também a tradicional volta no gueto, né? Que é realizada em torno do palco. Então, vamos ouvir um pouquinho do que a Timbalada preparou para os fãs esse ano? A Timbalada preparou para os fãs esse ano? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL